Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo dando uma passadinha rápida aqui para mostrar o novo site, os novos cursos. Pessoal, dê uma entrada no site, dê uma navegada, agora temos promoções aqui, curso onde você consegue montar o seu próprio pacote, tem os pacotes promocionais já prontos, ok? Tem aqui as videoaulas para vocês assistirem, tem agora o nosso blog, tá bom? Então entre, dê uma navegada no site, conheça aqui as novidades, tá bom? E eu estou à disposição de vocês como sempre, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm o meu contato, no final do vídeo tem o meu número de WhatsApp e é só chamar e a gente conversa, tá bom? Boa aula para vocês! Vamos lá pessoal, vamos dar continuidade. Nessa aula aqui, a gente vai estar cuidando da parte da ferragem da cobertura. Então vamos lá, aproveitando esse plano da superfície da minha treliça, como plano para o meu esboço, ó, olha, vou pegar esse ponto e vou lá na outra extremidade da minha treliça e vou confirmar, certo? Porque eu posso estar trabalhando com esboço 3D também, por isso que eu falo a diversidade de opções, eu criei uma linha com esboço normal, agora eu vou criar aqui, ó, vamos supor, ó, eu criei a linha principal lá, né? Eu posso criar as outras linhas também, mas não, deixe, vou seguir no plano mesmo, ó, tá vendo? Poderia criar outras linhas, ou, também pessoal, olha as opções, eu posso estar offsetando essas linhas, certo? Eu vou colocar aqui 600 e vou continuar offsetando essas linhas, certo? Vou finalizar ali, ok? Ó, vou fechar o esboço aqui, olha, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, só que aqui, no meu caso, eu vou fazer uma barra chata só, de fora a fora, tá? Tá, olha, aqui eu tenho uma, ó, certo? Que eu usei como referência inicial pra mim. Então, o que que eu posso estar fazendo? Eu posso já construir as outras, né? Vou construir uma aqui, ó, usando essa face como plano, e vou construir uma outra daqui, olha que interessante, até a outra extremidade. Pronto, concluí. Agora aqui eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a barra chata na minha cobertura, mas também, se eu quiser ainda facilitar e ganhar mais tempo, tempo, eu posso também já nesse mesmo plano aqui, ó, olha o porquê daquela linha ali, ó, eu pego nesse plano, eu posso construir uma linha aqui, tá? Como também já poderia, se eu quisesse até ganhar mais tempo, eu já poderia ter criado essa linha aqui, eu vou voltar, pessoal. Eu posso construir essa linha já no eixo aqui, ó, pra eu fazer uma modulação correta. Tomar cuidado aqui, pra não pegar o ponto errado. Pera aí. Eu vou construir essa linha só pra estar pegando esse meio aqui, ó. Algumas coisas, pessoal, tem muita, muita jogadinha, eu tô construindo aqui com vocês, meio na raça, né? Ele tá tendo alguma coisinha que não tá, que ele não tá pegando aqui, ó. Mas tudo bem, vamos voltar, vou fazer o negócio de outra forma, eu não quero que fique mais ou menos. Tá? Vou pegar, tirar essa linha aqui também. Tá bom. Então, pra que não tenha erro, pessoal, vamos lá. Eu vou construir um plano aqui, ó. Teria outro jeito, mas eu quero fazer dessa forma aqui, que não ficou, não ficou claro, não. Então, eu vou pegar um plano, eu vou construir um plano aqui, ó. Eu tenho esse plano, tá? Eu tenho esse plano, porque ele não aceitou, e eu já queria pegar a linha de eixo aqui, ó, pra estar construindo pra vocês. Mas, eu não entendi por que ele não quis pegar. Sendo assim... Ah, aqui, ó. Opa! Deixa eu editar aqui, né, pessoal. Uma falha, uma falha minha. Esse plano tá com uma altura aqui, ó. Não sei por que. Deixa eu ver por que que veio com essa altura. Aí, eu peguei a face e não zerei, né? Tá certo. Beleza. Pronto, agora tá zerado. Então, agora eu tô trabalhando no plano do telhado, que... Seria o mesmo plano... Que a... Mas, realmente, não tá querendo pegar aqui mesmo, ó. Que estranho. Vou criar uma linha aqui. Fazer isso, pessoal. Eu não tô com pressa. E vou construir uma linha aqui também. Tá? Você não quer... Porque pode ser pela geração do perfil, viu? Pelo corte aqui do encontro de canto. Eu vou criar uma linha... Dos... Meio aqui... Ao meio lá. Não vou desistir. Não tô com pressa. Certo? Aí sim. Agora o pessoal possa apagar essa. E possa apagar outra. E outra coisa que é interessante... Eu tô fazendo isso aqui só... Pra partir do eixo. Mas se você for pensar bem... Eu nem precisaria dela, né? Porque o que que eu posso fazer aqui, ó. As várias formas do Solidworks. 500. Eu posso deixar aqui. Posso deixar aqui. E posso... Simplificar... Opa! Vou fechar aqui, ó. É tudo isso... Todo esse trabalho aqui. Então eu tô mostrando as coisas que podem acontecer, né? Então vamos lá. Uma vez criado aqui... Eu posso criar... Opa! Já aqui essas minhas barra chatas. Eu já enrolei demais essas barra chatas aqui. Vamos pegar aqui de... Vamos pegar aqui de... Meia. Vamos ver. Não. Vou pegar de uma. Vamos dobrar o tamanho. Vamos dar um giro nela. E vamos dar um giro nela. E vamos posicioná-la. Está por cima... Está por cima... Da nossa terça. Vamos dar um giro nela. Aqui a gente depois pode mudar. Mas eu vou deixar aqui assim. Inicialmente. E aqui eu vou... Dar um giro de 90. E localizar... O perfil. O perfil. Certo? E ainda posso aproveitar aqui... Certo? E ainda posso aproveitar aqui... Dar um giro... De 90. E localizar... O perfil. Tá? Isso aqui é só... Um exemplo. Aqui eu esqueci. Já podia ter... Opa! Por que que virou? Virou, virou por quê? Epa! Então... Não pode aproveitar aqui. Deixa eu tirar essa. Vamos colocar uma a uma novamente. Essa é a parte... Porque é o seguinte. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei as vigas. Fui colocando e tentei aproveitar aqui. Mas o certo é eu colocar uma a uma mesmo. Vamos fazer. Não adianta. Já falei. Estou falando tanto em pressa. E estou pecando aqui. 90. E vou... Localizar. Por aqui. Pronto. Aplicado. Novo grupo. Vou aplicar essa aqui também. Posicionar. Concluir. Localizar perfil. Pronto. Pronto. Certo. E as outras sim. Essas eu posso aproveitar. O alinhamento delas. Como uma única coisa. É o que eu fiz de errado. Anteriormente. Está vendo? Elas estavam todas no mesmo grupo. E eu girei. Aqui eu coloquei em pé. E está errado. Localizar perfil. Ok. Confirmo. Agora sim. Agora estão na posição correta. Agora sim eu posso vir e colocar essa aqui também. E localizar. Pronto. Isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou. O padrão linear. Recursos padrão linear. E vou fazer. O padrão. Desse corpo sólido aqui. Que é a minha. Barrinha. Que está. De 500. Em 500. Aqui. Por que você fez primeiro esse? E parou. Porque depois eu vou fazer já os outros lá de visão. Aí agora eu faço. Pessoal. Eu estou fazendo. Utilizando. As ferramentas. E pondo aqui em prática o que. Eu não estou com um projeto aberto aqui na minha frente. Fazendo dar certo. Estou fazendo. Simplesmente. Olha lá o padrão lá para frente. Como já está ficando. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Número de repetições. E finalizar desse lado. Desenho. Certo. E como eu sempre falo. Desenho feito certinho. Direitinho. O que a gente faz? Pode utilizar. O espelhar. Do plano. Direito. O recurso. O recurso. Tá. Então vamos pôr que você queira. Corpos espelhar. Aí selecionar esses corpos. Que na realidade. Que na realidade. Eu poderia. Vou pegar um a um. Ficar inventando forma mais rápida. Eu já podia ter feito isso. E já ter espelhado direto. Pessoal. Só perdi tempo aqui. Eu falo que essas aulas aqui. Você fazendo as coisas. Junto com vocês. Que a possibilidade de dar erros. Existem. Já podia ter feito isso. Que eu fiz aquela hora. E já ter espelhado direto. Mas. Muito esperto. Se eu tinha feito. De um lado. Já podia ter feito. Espelhado para um lado. E já ter repetido tudo pronto. Para o final do. Do galpão. Mas vamos lá. Vamos tocar. Legal. Tá bom. Então tem um travamento aqui. Olha lá. Vamos olhar por baixo aqui. E. Fizemos. O travamento. Com barra chata. Onde vão estar recebendo. As nossas telhas. Aqui ainda fiz uma coisa assim. Mais complexa. Não teria necessidade de tanto. Né. Mas. Tá feito. Tá bom. Então. Nessa aula era isso. Colocar. As barra chatas. De travamento. No nosso telhado. Tá aí ó. Beleza. Agora. Na próxima aula. A gente já vai. Partir. Para a parte de telhas. E os acabamentos laterais. Tá bom. Então é isso aí pessoal. Por enquanto obrigado. E até a próxima. E aí. E aí. Obrigado.